A terceira edição do Porco a Paraguaia acontece neste final de semana. É um evento promovido pela paróquia Divino Espírito Santo em prol da construção da nova igreja. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Padre Samir, que já está aqui comigo. Padre, é com grande alegria e satisfação que mais um evento é promovido para que nós consigamos terminar esta obra que já teve início e já passou da metade. Sim, graças a Deus a gente está trabalhando e é um sonho nosso, sonho de todos os bairros aqui em torno da paróquia, do término da construção dessa igreja Divino Espírito Santo. E a gente vem sempre realizando evento. Acaba um, já estamos planejando o outro, porque a gente não pode parar a obra. E esse evento agora já é para nos ajudar a fortalecer a continuidade. A gente já está aí no processo de contrapiso, né, preparando aqui já dentro, já para vir o cimento, já para o contrapiso, já começamos a preparar o altar. E quem sabe em dezembro mesmo a gente vai poder celebrar essa missa aqui dentro com a presença do nosso bispo Diocesano, bispo auxiliar, né, o Dom Eduardo, que esteve conosco aqui essa semana e nos empolgou com a construção e motivando a gente a fazer aí até dezembro de forma que ele possa estar conosco aqui para celebrar uma missa aqui dentro. Muito bom, até porque são muitas pessoas que estão indo até a paróquia Divino Espírito Santo, né, e a igreja vai ficando um espaço cada vez mais apertadinho. Cada vez mais apertado, muita gente do lado de fora. E a gente tem que terminar rápido essa igreja para acolher melhor as pessoas que estão participando conosco na paróquia, que estão envolvidas na vida comunitária, conosco na Comunidade Divino Espírito Santo. As pessoas têm nos ajudado muito, Isabela, né, nos eventos têm participado, mas a gente sempre está contando com a colaboração de todos, o envolvimento de todos na construção dessa igreja, né. A gente não pode parar a obra. E essa terceira edição do Porco, a Paraguai, que vai acontecer agora, dia 22, né, mais um evento para dar continuidade. Então, as pessoas que quiserem participar conosco, você que pode colaborar e quer participar conosco no almoço, pode estar adquirindo o convite aqui na Secretaria da Paróquia, aqui na rua Ângelo Ragaz, 446, em frente à construção da igreja. Funciona a nossa secretaria. Até no sábado de manhã, até meio-dia, a gente está na venda dessas adesões para o almoço. Crianças até 10 anos não paga, a adesão do convite para o almoço é R$ 35,00, vai-se lá no asilo e você colabora conosco na construção da nova Igreja Divina Espírito Santo. E bebidas e sobremesa também serão vendidas no local? Serão vendidas, cerveja, refrigerante, sucos, né, também está o sorvete como sobremesa. E a gente está preparando tudo com muito carinho. Vai estar ali um grupo de voluntários também, como sempre teve na nossa paróquia, o Conselho Econômico, o Silvano Marques vai estar conosco também ali na comunicação de palco. E vai ser tudo muito bom e eu gostaria muito da sua presença e da sua colaboração nesse evento que a gente está realizando. Para completar, tem música ao vivo? Tem música ao vivo com o Márcio, que vai estar conosco, né, ele que estará fechando ali junto também um pouco de música e um pouco de comunicação. E o padre quer conceder uma bênção também antes do almoço. E gostaria muito da presença de toda a sociedade de Matão conosco nesse terceira edição do Porca Paraguai. Ainda tem várias adesões, padre? Tem várias adesões porque a gente preparou um almoço para mil pessoas e não foram vendidas todas as adesões. Então, assim, ainda tem muitos convites. Se você puder comprar hoje, essa semana, até amanhã, procurar a Secretaria para a gente já preparando, né, a quantidade de almoço vai ser feito referente à venda, né, então tem equipe de liturgia que ainda estão vendendo e também você pode pegar aqui na Secretaria da Paróquia a adesão para esse almoço. Passa um convite, então, para todos aqueles que ainda não adquiriram para que estejam lá no domingo. Então, está convidado toda a sociedade de Matão para participar conosco da terceira edição do Porca Paraguai e nos ajudar na construção da igreja. Nós precisamos da sua ajuda, contamos com a sua colaboração, venha participar conosco desse almoço, é a família ali presente e é muito importante a sua presença, a sua colaboração conosco.